Música 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 Boa rato, boa rato Beirada Música 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 Abre, porra! 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 Abre! Abre, porra! Vai, porra! Vai, porra! Agora! Abre! Abre! Abre, porra! Abre! 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 Abre, porra! Abre, porra! Abre! Abre, porra! Abre, porra! Abre, porra! Abre, porra! Abre, porra! Abre, porra! Abre! O... Abre, porra! 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 Abre, porra, porra! Abre, porra! Abre, porra! Abre, porra, porra! Abre, 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 porra, porra! Abre, porra! Abre, porra, porra! Se a bola vem alta, vem lá o short Os trabalhos começam-se primeiro Ele é todas as importantes O olhar das eixas ele são de visita Colega comparada ao clã A CIDADE NO BRASIL 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 E apaixonada W Martinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MADO A COUPRE Esse trecho aí vem lá fora do céu, esse trecho aí é tudo bom. Agora, Chico. Vamos lá! Vai, boa! Vai, boa! Aí, pô, tá novo, velho! Olá, tá bom! Vem! 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 Vem, vem! 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 Fala! Vem! Onde é lá, onde é lá, onde é lá Onde é lá, onde é lá Onde é lá Onde é lá Não vai na moral mesmo Agora falta aqui Agora, agora Não, vei Pra dentro, pra aí, Bruno Olha o leite, olha o leite Olha o leite, olha o leite, olha o leite Olha o leite Eu ia fazer bom o goleiro do Pernas O goleiro do Pernas Me deu a bola, a marca do Pernas O goleiro, esperando o gol Que se acompanhou Querendo, ia chutar a bola A bola aí, tem tudo que a marca do Pernas O Pernas pra bola, passou Que batida Olha o leite Que batida Olha o leite Vai Luizinho, vai Luizinho Cuidou Que beleza Chega batendo agora meu filho Ele é do outro time Ele rapaz lá, que se eu for fora com o outro Escuta ele Pô Pedrão Tira ele, tira ele Tira ele É isso mesmo, né Ai porra Ai porra Agora eu vou deixar de sair Então já vou deixar de sair, chute, bate na cara e volta Ele tá pesado Agora é chile, você vai ter uma boa chile Se ele domina ali Aí manda nos aplacar, Divaldo Esse cara aplacar eu não preguiço nem nada Quebrou, aí também não pode consertar Que briga de fraca é essa aí rapaz Quem não tenta fracar A verdade é o que eu vou deixar de sair Tá impedido Não pode marcar que não é impedido Se não o jogador é do placar, não tem que ir Esse é o pai do Mongô Atrás Luizinho Pacheco Aí o cinco aí Pacheco Dá transição, vai Por dentro Vai Pacheco 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 Olha a minha boa Vai virando, vai virando Vai virando, vai virando, vai virando Tá de mendosa, meu filho Tá de mendosa, vai inventar alguma coisa Adianta Sabia Deus, acho que a bola caiu no pé de feijão Pô, feijão Pô, feijão Aí Tá de mendosa Tô da bola, filho Ele tá em sábado Boa, Guilherme Pira aí, pira aí, pira aí, vai Tá saindo dele Ah, ele tá pensando Opa, chegou Pegou, mudou pra cá, rapidinho Orra Agora, vira Vai agora Cê pediu, não cê pega Cê pediu, cruza Parece que tá caminhão de silêncio Cê ganhou? Direto de oito, rapaz E agora, pega Pega, pega, pega 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 Olha o cartão Depois do professor Vai, pega Vai, pega Vai, pega Pega ali Cadeira, viu Deu Sobe, sobe, sobe Sete Pô, minha filha Pita puta Não sei, ô, pita Viadeira Agora, aí Agora, por ele A Fazenda de Leite Agora, ele não vai ter um pouquinho, rapaz Por ele, vai Bora, bora Esse mendocinho E aí E aí É perdido, é perdido É perdido É perdido É, doideira Não Vai, traindo Vai, traindo Olha, já Isso não saiu, não É milagre Vai, vai, vai Olha a tampinha É, vira, vira O Balotelli Faz frito que tinha, pai É,ira É raro e tiraram de apoio É, vira, vira É, vira É, vira Volta Volta Bate o banco Pô, aço, meu rapaz, não vai ficar lá. Vai com forma, meu velho. Tá sendo um gato ele. Ai, meu gato! Pomeu gato? Põe lá. Bola aí! Vai tá aí, rapaz. Dá pra dar um vídeo, meu Deus! Opa, gente. Pato de rét, né? Pato de rét, né? Pato de rét, né? Pode pegar com a mão? Pode. Pô, 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 pô. Bora, bora! Agora, pô! Põe pra ele! Põe pra ele! Vai lá! Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, a cara de desgraçado, rapaz. Ele também não cumpre, rapaz. Pô! Pô, dá bola na mão pro cara aí. Pô, pô! Acho que 6, é 7, é 7, 1. É 6? Eita, rapaz! 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 Pra nem fazer mais um ganho, pai, pai! Que loucura Tira o 4 e deixou o 3 Não pode tirar o 4 Não pode tirar o 4 É uma coisa que tem que tirar o 4 É uma coisa que tem que tirar o 4 Agora, faz a área Bora, reburrando Boa Aqui ó 1 gol, 1 gol Obrigado.